Bom dia povo de Deus, eu quero que você comece o dia dizendo, eu creio no Deus do impossível, esse Deus que vai nos dar graça de um dia abençoado, queridos filhos e filhas, a forma como despertamos é muito importante, nós despertamos no Senhor e com fé. Vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nesta manhã, comece fazendo pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Senhor Deus soberano, Todo-Poderoso a quem tudo pertence, Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a Vossa vontade, Senhor, nas primeiras horas deste dia, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós, que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós, que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós, que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, nós vos pedimos, Senhor, nesta manhã, que afasteis toda influência negativa. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do Vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai, no dia de hoje, as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira. E traição, livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas, a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós, no início deste dia, pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de todos os perigos, de todos os perigos, de todos os perigos. A mentira, Senhor, abençoai a água que vamos beber no início deste dia. Abençoai e santificai a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso livrai-nos do mal.